É isso aí galera, pra quem tava com saudade do palão tá aqui pessoal Já vamos começar a mexer aqui, tentar terminar logo essa traseira Pra gente fazer o restinho aí que falta, algumas coisinhas que faltam na frente tá Mas o problema maior tá aqui na traseira E vamos começar, já vamos começar a cortar e modelar algumas chapas tá Espero que vocês curtam o vídeo, se curtiu o que tem que fazer Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar seu like pra ajudar o canal Isso galera, não esquece também do Mal na Lata Tchau 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 Ah, tudo bem. Vamos lá. Vé, pega o riscador. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.